Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, queridos irmãos e irmãs. O ID está começando. Uma boa tarde a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua casa e com todos nós. Hoje estamos recebendo nossa querida irmã Irene Salvador. Obrigado, Irene, por estar aqui conosco para mais um ID, para mais um programa de oração da Fundação Fraternidade em parceria com a Canção Nova. Hoje a Irene vai meditar o Evangelho de Jesus segundo Mateus no capítulo 8, dos versículos 5 ao 13, o Servo do Centurião. Mas antes de continuarmos com ela, vamos ouvir a oração do Padre Ladislau para o dia de hoje. Meu irmão, reza comigo, ó Senhor. Vem, Senhor Jesus. A minha vida é um contínuo advento da Tua chegada. Vem, Senhor Jesus. Maranata. O meu coração foi criado para Ti. A minha alma só espera em Ti. A minha sede, só Tu podes saciar, sim. Tu és a fonte da água viva. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Vem, Senhor Jesus. Tu és a paz verdadeira. A minha vida é tão inquieta, só em Ti posso descansar. Tu és o médico supremo. Estou cansado, fraco, doente. Só Tu podes fortalecer, curar a minha vida. Tu és a luz, a verdade total. Eu, tantas vezes, ando na escuridão, na insegurança, nas ilusões. Tu podes iluminar e guiar a minha vida. Vem, Senhor Jesus. A minha vida espera em Ti. Obrigado, Jesus. Hoje é hora da graça. Tu estás presente. O Teu amor, a Tua misericórdia inundam o meu ser. O fogo do Teu Santo Espírito abraza o meu coração. Estou feliz contigo, Senhor Jesus. Fica comigo. Fica para sempre. Amém. Amém. Irene, depois, voltando dessa oração do Padre Ladislau, diz para nós, assim, rapidamente, por que tu escolheste esse evangelho para hoje? Eu achei muito importante, Paulo, porque nesse capítulo 8 de Mateus, fala que Jesus fez diversas curas, mas uma que adentrou em mim quando eu estava preparando, rezando para esse momento, quando chega o servo do centurião, chega o centurião e ele fala para Jesus que o servo dele estava acamado, estava paralisado e ele tinha um desejo que Jesus fosse e curasse. Então, isso adentrou em mim um desejo nesta rede, nesta comunidade Canção Nova e nós, nesta parceria, então, eu sei que há um povo numeroso acompanhando este programa, então, eu senti, assim, que um grande benefício de Deus atingindo as pessoas que estariam sintonizadas nesse momento pela docilidade de Jesus na necessidade deste cinturão. Amém. Então, ele vai ao encontro, ele diz para ele, fala através do texto que o servo será curado. Vamos proclamar, então, essa palavra? Vamos. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13. Entrou Jesus em Cafarnaum. Um centurião veio a ele e lhe fez esta súplica. Senhor, meu servo está em casa, de cama, paralítico e sofre muito. Disse-lhe Jesus, eu irei e o curarei. Respondeu o centurião, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado, pois eu também sou um subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um, vai, e ele vai. A outro, vem, e ele vem. E a meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes, Em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Por isso, eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Depois, dirigindo-se ao centurião, disse, Vai, seja-te feito conforme a tua fé. Na mesma hora, o servo ficou curado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irene, podemos então começar a meditação dessa palavra, desse Evangelho? Sim. Então, quando o centurião se aproxima de Jesus, e ele diz que o servo dele está acamado e com muito sofrimento, Jesus se compadece desse pedido do centurião, e com certeza Jesus já nessa compaixão, ele sempre se compadece com os que sofrem. E vendo o pedido do centurião, ele conversa com ele ali, ele fala, ele demonstra que este centurião tem muita fé em Jesus. Então, Jesus se compadece e ele diz, Vai, vai, o teu servo será curado. E nesse momento, o centurião, ele declara que Jesus não precisa ir até a casa dele. Jesus não precisa. Porque ele também tem seus servos, que dão suas ordens e os servos obedecem. Como diz o Senhor, você, Jesus, se você disser para aquela enfermidade que está lá no meu servo, ela vai se submeter e vai sair dele. E neste sair do meu servo, ele fica curado. E Jesus percebe que havia uma grande fé no centurião. E ele aproveita, e neste diálogo com o centurião, Jesus, nesse momento, cura o servo. Olha como Jesus é grandioso, misterioso, misericordioso. E uma das frases ali neste texto, no versículo 7, Jesus, quando diz, Eu irei, eu curarei. E o centurião diz assim, no versículo 7, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra, e meu servo será curado. Então, ali Jesus percebe nele uma grande fé, uma grande confiança, uma grande esperança em Jesus, que este versículo 7 do capítulo 8 de Mateus, é uma palavra profética, porque até hoje, quando o sacerdote, ele nos apresenta, depois da consagração, ele nos apresenta Jesus sacramentado, o pão consagrado, o Padre diz, Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E nós respondemos a frase do centurião, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, e eu serei salvo. Então, veja a profundidade desta resposta do centurião para Jesus, que ficou esta palavra profética nas nossas missas. Que a Santa Missa é a maior oração que existe sobre a face da terra, onde é renovado o sacrifício de Jesus, e ali a comunidade toda é beneficiada. Então, veja a graça de Deus neste texto, e eu vejo assim, Paulo, que Jesus que curou o servo do centurião é o mesmo de hoje. mesmo Jesus Cristo que está no pão consagrado, no pão eucarístico. E quando o Padre diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele tira o pecado. Ele não poda, Ele não transfere para alguém, mas Jesus tira o pecado do mundo, Ele tira o nosso pecado. E aí nós respondemos, que nós não somos dignos, mas acreditamos. E Jesus, nessa nossa indignidade, nessa nossa pequenez, nessa nossa nada, Ele adentra e realiza a graça. Então, eu achei esse texto muito profundo, muito lindo, maravilhoso, principalmente quando Ele diz, Senhor, eu não sou digno, que vá até lá na minha casa, não quero te incomodar, eu sei que você pode curar daqui mesmo. E Jesus realiza a cura. E quando, lá no versículo 13, depois dirigindo-se ao centurião, Ele diz, Vai, seja feita conforme a tua fé. Na mesma hora, o servo ficou curado. Então, veja, a fidelidade de Jesus, o amor de Jesus Cristo, que se manifesta nesse pedido do centurião. Isso é muito lindo, esse maravilhoso, grandioso de Deus, onde Ele manifesta o seu poder, a sua graça, a sua glória. Esse é nosso Deus, esse é nosso Jesus. É verdade. É nosso Jesus. Amém, amém. O nosso bloco está terminando. Você não saia daí, porque é rapidinho, e nós voltamos, e a Irene vai continuar meditando sobre essa confiança que esse centurião demonstrou ter, e que nós, hoje, precisamos também ter no nosso Senhor Jesus Cristo. Já voltamos. tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Estamos voltando para o segundo bloco do nosso programa, hoje, com o Evangelho em Mateus, capítulo 8, versículos 5 ao 13, o servo do centurião. E a Irene no primeiro bloco estava falando conosco sobre essa confiança que esse centurião demonstrava em Jesus Cristo. Essa confiança que nós também precisamos hoje demonstrar. Antes de continuarmos, vamos assistir o vídeo do Tabernáculo de Deus, essa obra tão importante para o Padre Ladislau e para a fraternidade, que nós temos a confiança que você irá ajudar a concluir. Pai Santo, Tu me chamas para colaborar, associar e ser operário da Tua obra. Sim, eu quero ser também sócio, comprometido, Quero conquistar mais pessoas associadas para construir um mundo novo, um mundo fraterno. Colabore com a fraternidade depositando sua doação na conta que aparece no seu vídeo ou ligue para nós no telefone 51-3249-9957 Agora sim, então, Irene, vamos continuar a meditação e a oração do nosso Evangelho. Então, Paulo, eu vejo aqui quando o centurião se aproxima de Jesus, ele, algo misterioso, ele percebe em Jesus, algo que ele estava necessitado para o seu servo, e ele se aproxima e diz para Jesus o seu problema. E Jesus, quando lhe diz assim, Eu irei e o curarei. E o servo, então, o centurião responde para Jesus, Senhor, eu não sou digno, não precisa você ir até lá, você tem autoridade, você tem poder, você tem tudo para expulsar a enfermidade do meu servo daqui. E Jesus fica e olha para aquele centurião e ele admira, porque aqui mesmo ele diz, Não encontrei fé, não encontro fé igual a este homem. Então, ele diz assim, Medita, partilha com ele e com certeza Jesus adentra neste centurião. E nesse adentrar, Jesus vai renovando a fé. Isso é muito importante, porque quando nós depositamos a fé em Jesus, Jesus vem e cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus renova. E nesse estar com o centurião, nesse estar por causa do problema do servo, Ele diz lá no versículo 13, Vai e conforme a tua fé, e seja conforme a tua fé. E nesse mesmo, nesta mesma hora, diz a palavra no versículo 13, O servo ficou curado. E neste mesmo momento, então veja esta unidade, esta afinidade de Jesus como problema, a sensibilidade de Jesus como problema deste servo do centurião. Então, eu gostaria de rezar, Paulo, porque a nossa oração, quando nós rezamos, Nós nos submetemos a Jesus, que a graça vem dele, assim como foi curado o servo do centurião. A graça vem de Jesus, e o centurião vai e depende de Jesus. Então, quando nós rezamos com o povo que está nos acompanhando, nas nossas casas, nos nossos grupos de oração, quando nós rezamos, o Espírito Santo vem e faz a diferença. Vamos rezar com o povo que está nos acompanhando? Então, eu gostaria de convidar você, que agora está acompanhando o nosso programa. Aproveita, visualiza Jesus agora contigo. Você está agora dialogando com Jesus o teu problema, a tua dificuldade, a tua necessidade, a tua enfermidade ou a enfermidade de alguém. Porque o centurião veio para pedir sobre a enfermidade do seu servo. E Jesus tem compaixão e cura? Então, agora nós pedimos a Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, que seja derramado agora, neste momento, neste programa, esse povo que está nos acompanhando, a graça da cura, a graça da conversão, a graça da libertação sobre a enfermidade que você está apresentando agora. Você está apresentando a tua enfermidade ou a enfermidade de alguém? Aproveita. E neste estar com Jesus, Jesus vai realizando a graça sobre a tua necessidade, a tua dificuldade, a tua enfermidade. Eu acredito, Paulo, que o nosso Deus, Ele é misericórdia, Ele é perdão. E assim como aqui diz, o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como nós já falamos do outro bloco, na Santa Missa, quando o Padre ergue Jesus sacramentado, Jesus eucarístico, e nós respondemos, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizem uma palavra, eu serei salvo. Nós nos submetemos à grandiosidade de Jesus e Ele vai realizando a graça em nós e também através de nós. Então eu peço agora que as enfermidades que você está apresentando para o Senhor, Ele vai curar, Ele vai libertar. E através da tua fé, da tua confiança, da tua esperança em Jesus, eu tenho certeza que hoje, neste programa, você vai testemunhar a graça do Senhor sobre o teu pedido, a tua necessidade, a tua dificuldade, a tua fraqueza. Quem sabe você diga assim, ah, mas eu não tenho tanta fé quanto este cinturião. Mas quando você diz que não tem, o cinturião também diz, Senhor, eu não sou digno de que entrei na minha morada. Eu não sou digno, Senhor, que você vai até na minha casa. Eu não queria Jesus te incomodar. E Jesus, neste estar com o cinturião, ali Ele vai manifestando, o cinturião vai manifestando a confiança, a fé em Jesus e Jesus realiza o milagre. cura o paralítico. Apresenta tuas paralisias agora para o Senhor. É Ele que vai fazer a graça acontecer. Não somos nós. É a graça do Senhor. Ele mesmo. Ele age, Ele cura, Ele liberta, Ele conserta a nossa história. Quem sabe quanto povo, neste momento, está necessitado de um olhar de Jesus, de um aproximar de Jesus. Quem sabe você, hoje, está tendo um dia muito agitado, confuso, perturbado, cansado, mas você precisa parar. Esse cinturião, eu tenho certeza que Ele olhou nos olhos de Jesus. Ele se aproximou de Jesus. Ele ficou com Jesus. E Jesus olha e analisa a fé do cinturião. Enquanto que há esta comunhão com o cinturião, Jesus está lá agindo sobre o pedido que o cinturião fez, curando o seu servo. Então, nós agora, juntos com você que está nos acompanhando, nós te agradecemos, Jesus, por todas as graças que você está realizando agora em nós e também através de nós. E nós te adoramos porque a palavra diz que você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não poda, você não transfere, você tira. E você tira de nós também a enfermidade, a dificuldade, a nossa incredulidade, apresenta para o Senhor agora. E com certeza, Jesus vai realizando curas, milagres e prodígios. Conversões, libertações, almas resgatadas. Eu tenho certeza que o Senhor, neste momento, através desta palavra deste evangelho de hoje, Ele está resgatando alguém. alguém que estava sem fé, incrédulo, insatisfeito, desanimado, acredita que a palavra faz o conserto em nós. E nesse conserto em nós, Paulo, Deus realiza a graça naquela área que nós necessitamos. Essa palavra, ela me convence que o Senhor vai lá sobre a nossa necessidade. E eu gostaria de rezar contigo e dizendo, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Coisa boa, né? Coisa boa a gente poder sentir essa presença maravilhosa do Espírito Santo no meio de nós. Não sei, mas eu senti muito forte um momento de Espírito Santo mesmo. Jesus enviando o Espírito Santo aqui sobre todas essas pessoas, todas essas casas que estão conosco agora, né? Eu agradeço, viu, Paulo, porque ainda o cinturião, ele diz assim, que quando ele diz para algum servo, vai, ele vai, vem, ele vem, me atende, ele atende. E como diz assim, Jesus, você é o Senhor de tudo. Você domina, você faz, você faz acontecer e faz mesmo. E faz mesmo? pois enquanto que eles estavam ali nesse diálogo, o que Jesus fez? Curou o servo paralítico. E ainda ele diz que ele tinha muito sofrimento, ele estava sofrendo muito. E Jesus veio para curar o nosso sofrimento. Jesus assumiu todo o nosso sofrimento na cruz. Jesus assumiu tudo lá na cruz. Nossos pecados, nossa incredulidade, nossas enfermidades, enfim, ele assumiu tudo. Ele me convence, Jesus me convence através desse evangelho aqui hoje. Amém. Então vamos rezar em honra da Mãe de Jesus, da Nossa Senhora, a Nossa Padroeira, Nossa Senhora da Evangelização. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, Irene, pela tua presença conosco. Eu agradeço. E você também. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua confiança em nós, no nosso programa e que Deus, nosso Senhor, os proteja e esteja sempre com vocês. Semana que vem tem mais, o ID está de volta. Fiquem todos com Deus e até lá. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O ID está de volta. O ID está de volta. O ID está de volta. its